TG Games, a melhor opção com os melhores preços, link na descrição. Fala pessoal, eu sou o Caprio, e no vídeo de hoje é uma gameplay pós-comentada com um assunto muito da hora que eu separei pra vocês. E como vocês viram pelo título, trata-se aí dos benefícios e malefícios dos Codes Futuristas. Você deve estar se perguntando como assim benefícios e malefícios, Caprio? E eu te explico que é basicamente aí que eu vou estar falando, são as coisas, as experiências que nós tivemos com os Codes Futuristas, que vai poder estar ajudando a gente no WW2, que pra quem não sabe, o próximo Cod é o World War 2, e nele não vai ter pulo duplo e nenhum desses recursos que nós tivemos aí nos últimos 3 Call of Duty. Então eu vou estar falando aqui no vídeo, benefícios, coisas que a gente vai poder estar usando no WW2, e malefícios, coisas que a gente vai ter que reaprender pra poder estar jogando bem o próximo Call of Duty. Não esqueça de deixar o like se você curtiu o vídeo, e também se inscrever se você é novo e sem enrolação, vamos aí pro tema. Então começando aí com o que a gente vai levar dos Jogos Futuristas pro próximo Cod, coisas que a gente já aprendeu ou melhorou aí, desenvolveu nesses últimos 3 Call of Duty, que pro próximo Cod vai ajudar bastante. Primeira coisa que eu separei aí é a mira ou precisão. Bom, como vocês sabem nos Jogos Futuristas, nós temos inimigos aparecendo aí de cima, da direita, esquerda, de baixo, diagonal, de tudo quanto é canto da sua tela, tem inimigo aparecendo por causa dos pulos duplos. Não é mais aquele negocinho que o inimigo sempre vai ser meio que previsível, ele sempre vai estar naquele meio da tela, naquela altura, vocês devem estar imaginando o que eu tô falando, naquela mesma posição, ele pode estar agachado, ele pode dar um pulo, mas nada vai fazer ele sair muito do centro da tela. Então, nos Jogos Pé no Chão, você tinha mais ou menos aí uma noção de onde o inimigo ia estar aparecendo na sua tela, a altura que ele ia estar aparecendo. Já com os Jogos Futuristas, cara, o pulo duplo fez com que isso ficasse muito mais aleatório, então isso fez com que a sua mira melhorasse, assim, diria que 50% do que já era antigamente nos Jogos Pé no Chão. Porque pra você manter a mira num cara que tá pulando, um cara que tá deslizando pros lados e tudo mais, é muito mais difícil do que simplesmente em um cara que tá andando normal no chão. Então, se você é um cara que conseguiu se adaptar bem aos Jogos Futuristas, e tem uma mira boa nesses jogos, provavelmente sua mira vai ser impecável no próximo Call of Duty. Porque os inimigos sempre vão estar ali na mesma altura, como eu falei, eles podem estar agachados ou não, mas isso não vai fazer com que eles fiquem muito deslocados da tela. Como em compensação, nos Jogos Futuristas, você é obrigado a mirar em cima e tudo quanto é canto, às vezes o inimigo sai até da tua tela, então você tem que ir rapidamente mirar muito acima, às vezes sua sensibilidade até demora pra chegar nesse inimigo. Então, como eu falei, se você é bom num alvo que se movimenta bastante, imagina num alvo que é um pouco mais parado. É bem assim, essa noção que você tem que ter mesmo, essa metáfora, digamos assim, né, ser um alvo parado e um alvo se movimentando. Então, como eu falei, se sua mira é boa num jogo futurista, se prepara aqui no WW2, provavelmente você vai dominar. E junto a isso, nós temos aí o segundo tópico, que engloba várias coisas aí. Agilidade, tempo de resposta, reflexo, percepção. Eu englobei tudo isso em apenas um tópico, porque tudo tá meio correlacionado um com o outro, né, cara. Os jogos futuristas, eles são caóticos, rápidos, frenéticos, é inimigo em tudo quanto é canto da sua tela, inimigos aparecendo frequentemente, granadas, vários objetos do mapa. Cara, é muita coisa aparecendo no seu mapa ao mesmo tempo, na sua tela ao mesmo tempo. E isso fez com que você desenvolvesse uma percepção muito maior, um tempo de resposta, agilidade muito maior. Quando você vê um inimigo aparecendo no canto da sua tela, assim, você já tem uma resposta, um tempo de resposta muito mais superior do que você tinha antigamente. Porque antigamente, não tinha tanta coisa acontecendo, não era tão caótico quanto virou com esses últimos três CODs. O COD pé no chão, ele é um jogo um pouco mais cadenciado. Vão aparecer aí no máximo dois inimigos na sua tela, e olha lá. Enquanto o COD com pulo duplo, os inimigos se movimentam de uma ponta do mapa até a outra muito, muito rápido. Então, com certeza, você vai trombar toda hora com três inimigos até, inimigos de tudo quanto é canto da tela. E esse costume de aparecer tantas coisas na sua tela, fez com que a sua mira, seu reflexo, sua percepção se tornassem muito melhor. Então, você consegue perceber os inimigos de tudo quanto é canto muito mais facilmente. E a mesma analogia que eu fiz aí com a mira. Se você é bom em algo muito frenético, em muita coisa acontecendo, muita coisa se movimentando, imagina em algo que é um pouco mais parado. Então, provavelmente, no WW2, se você desenvolver um bom reflexo, você vai conseguir responder as situações adversas, digamos assim, no COD WW2 muito mais facilmente do que você que nunca jogou um jogo futurista. Então, com certeza, se você desenvolver essa habilidade, ela vai servir e muito para o WW2. Você vai conseguir responder muitas ações inimigas. E, cara, como eu sempre falo em todo vídeo de dicas de COD, quanto mais rápido você fizer as coisas, mais chance você tem de ganhar os confrontos. Quanto mais rápido você mirar, quanto mais rápido você acertar a mira, quanto mais rápido você se preparar para a troca de tiro, você, com certeza, vai ganhar do inimigo. Então, tendo toda essa agilidade que o jogo futurista trouxe, com certeza vai te ajudar muito no jogo pé no chão. E, para mim, isso aí é basicamente o que você vai levar do jogo futurista para o próximo COD, que vai te ajudar muito. As outras coisas são um pouco meio... Que tanto faz, você precisa saber em todos os CODs. Então, o COD futurista não é nada que dê uma vantagem. Então, agora eu vou falar das desvantagens. As coisas que o pessoal que só jogou o COD futurista ou só está acostumado a jogar os futuristas, esqueceu bastante de como é o jogo pé no chão, vai ter que reaprender aí para o próximo COD de WW2 para poder saber aí se movimentar, poder jogar bem, ter uma gameplay boa, pegar gameplays com muitas kills e tudo mais. O primeiro tópico é mapa barra spawn knowledge. O que seria isso? É uma expressão em inglês que seria conhecimento. Então, é um conhecimento do mapa e conhecimento do reaparecimento, né? Do respawn, quando o inimigo nasce no mapa. Isso acabou se perdendo muito com os jogos futuristas. Eu sei que muitos de vocês devem já estar achando um pouco estranho, falando, não, Capri, eu sei movimentar pelo mapa, mas calma lá, vamos ver se você entende a minha opinião aí, o meu lado. Nos jogos futuristas, eu percebi que eu acabo me movimentando um pouco mais, assim, sem pensar no que eu estou fazendo. Porque, se eu estiver no meio do mapa e trombar com um inimigo, algum inimigo estiver nas minhas costas, por exemplo, facilmente eu consigo sair daquela situação ruim. Eu consigo dar um pulo duplo, um deslizamento e sair dos tiros dele e conseguir sair vivo. Já num jogo pé no chão, cara, você se movimentar mal, você não conhecer os spawns, é muito mais punido. A punição por isso é muito mais efetiva, muito mais séria do que num jogo futurista. Você provavelmente vai morrer se você não se movimentar bem ou não saber dos spawns. E isso foi se perdendo com os jogos futuristas, porque, como eu falei, você tem muitos recursos pra poder estar escapando dessas decisões ruins que você toma. Então, saber sobre o mapa, saber sobre rotas, fluxos e tudo mais, que vai te dar vantagem, que vai fazer você flanquear, cara. Flanquear em jogos pé no chão é algo muito importante. É uma ferramenta muito forte. Se você souber flanquear, provavelmente você vai se dar muito bem, porque o inimigo não tem muito o que fazer se você pegar ele pelas costas. No máximo, virar e tentar atirar, mas em jogo futurista ele poderia pular, atirar você da mira e tudo mais. Mas em jogo pé no chão, cara, se você flanquear efetivamente, é kill na certa, com certeza. Você garante a kill e garante bem na partida. Então, saber os mapas e também saber os spawns, né? Saber onde seu time tá nascendo, onde o time inimigo tá nascendo e tudo mais é imprescindível. Pra mim, se saber spawn é o princípio pra poder saber sobre o mapa. Você sabendo onde o inimigo nasce, você já sabe mais ou menos as rotas que você vai tá tomando pra poder pegar os inimigos pelas costas e não ser surpreendido. Inclusive, eu pretendo fazer uma série aí do WW2, dando um pequeno spoiler aí de quando lançar o jogo, de rotas iniciais. Vou tá ensinando pra vocês aí as melhores rotas de cada mapa, onde se movimentar, o melhor lugar pra você pegar os inimigos pelas costas e tudo mais. Tô bem ansioso pra quando lançar o jogo, pra trazer tudo isso. E o segundo tópico aí, sobre coisas que a gente vai ter que aprender de novo, são o uso de granadas. Eu sei que isso pode parecer muito estranho, mas, cara, para pra pensar e compara aí os últimos três CODs com os outros CODs. Qual você mais usou granada? Se você só jogou os últimos três CODs, é meio difícil de responder, mas se você jogou, por exemplo, BO2, MW3, BO1, o que seja COD 4, você vai parar pra pensar e perceber que, antigamente, você usava muito mais granadas, tanto letais quanto táticas. Sim, muito disso vem do Pic10, que é o novo Crate a Class que nós temos aí no COD, que você pode escolher realmente o que você quer pra sua classe. Você não é mais obrigado a usar uma granada letal ou uma granada tática. Mas, cara, o jogo futurista, ele trouxe uma escapatória, uma ferramenta pra você escapar das granadas, tanto letais quanto táticas. Você consegue pular, você consegue correr, deslizar pra fora das granadas. É muito difícil você morrer por uma granada letal. E, cara, é bem de boa você sair de uma granada tática. Você consegue dar uns dashes pro lado e tudo mais. E aí você se livra um pouco dos efeitos. Mas, no jogo pé no chão, velho, se caiu uma granada no teu pé, você só chora, porque, provavelmente, você vai morrer. É bem difícil correr da explosão. Você que deve ter jogado aí o MWR, o Modern Warfare Remastered, você deve ter percebido o quanto de vezes você morre pra granada. É simplesmente pelo fato que caiu no teu pé, a única coisa que você tem pra fazer é dar uma corridinha, porque não tem como você dar um pulo duplo e simplesmente fugir da explosão da granada. Então, saber usar granadas, saber quando usar granadas, onde usar granadas, né? Tem muitos locais no mapa específicos que você consegue jogar granadas, bate numa parede e cai em algum objetivo, por exemplo, uma bandeira do Domination, uma zona de conflito e coisas do gênero. É muito importante. E também saber qual granada usar, porque, provavelmente, no WW2 nós vamos ter várias granadas, como, por exemplo, a Frag, que é aquela que você carrega e aí joga ela, assim, perto de explodir. A Semtex, que é aquela que gruda. Eu não sei ainda. Ninguém sabe, na real, todas as granadas que vão vir pro próximo COD. Mas, provavelmente, vão ter variedades e aí você tem que saber qual delas usar em cada situação. Então, ter esse conhecimento de uso de granadas, eu acho que vai fazer a diferença e vai fazer com que você pegue kills muito importantes no jogo, vença modos de objetivo e pegue seus killstreaks e tudo mais. Então, saber disso vai ser bem importante pro próximo COD. Então é isso, pessoal. Isso que eu tenho separado aqui pra falar pra vocês de coisas que a gente vai ter que aprender e coisas que vão ajudar muito quem jogou o jogo futurista e vai pro jogo pé no chão. Tem algo a mais a adicionar? Deixa nos comentários. Concordou ou discordou? Também deixa nos comentários. Eu vou estar lendo tudo e respondendo. E não se esqueçam. Se curtiu o vídeo, deixa o like. Se não conhece o canal, se inscrevam. Valeu, falou, é nóis. Tchau, tchau.